Conta como é que foi que você me conheceu. Que essa é uma história diferente das que a gente ouviu até agora na nossa turnê, no nosso show. Eu te conheci, Gia, ano passado, num período bem crítico da minha vida. Eu estava a ponto de desenvolver pela segunda vez depressão. E uma amiga minha indicou o teu canal pra mim. No começo, eu não acompanhava sempre, mas teve uma live em específico que você falou sobre depressão. E essa live me marcou muito. Ai, vou me emocionar. Pode ser emocionada. Porque você falou com muito carinho, sabe? E eu me senti muito acolhida ali. Naquela live. Foi de manhã, foi nove horas da manhã. Eu lembro até... E eu acordei cedo só pra assistir. E foi aí que você me ganhou. Eu comecei a acompanhar todos os dias, todos os stories. E aguardando a abertura do efeito Uau. Porque você acendeu em mim uma fagulha. Que não se apagou, ainda bem. De querer impactar a vida de outras pessoas. E fazer elas acreditarem nelas também. E hoje? Três meses depois que você entrou pro efeito Uau. Quando você olha pra sua vida. Quando você olha pra trás. Três meses. O que é que você percebe que mudou na sua vida? Eu encontrei a minha voz. Eu me reencontrei. A Renata que tinha se perdido. Que era sonhadora. Tá de volta. Isso pra mim é muito importante. Porque eu não percebia que eu tava no fundo do poço. E quando eu decidi sair. Quando eu percebi realmente que eu decidi sair. Eu investi no curso. E hoje eu tô aqui acreditando em mim de novo. Não tendo vergonha de ser quem eu sou. Isso pra mim foi o mais importante. Porque eu carreguei alguns traumas. Devido à depressão. Que me fizeram acreditar que eu não era digna. Isso é algo que vem muito marcado em mim. Que eu não sou capaz. E o curso me transformou mesmo. De gratidão por vocês. Me terem transformado de dentro pra fora. E me feito encontrar a minha voz de novo. E feito... Eu sei a Renata sonhadora de volta. E tá aqui. Agregando na vida de outras pessoas. Sonhadora e realizadora. Porque você que tá assistindo essa live aqui. Você percebeu a chuva de comentários. Que a Renata recebeu. E eu vou pedir pro Júnior explicar. Por que que tem essa chuva de comentários. Como é que é, Júnior, a postura da Renata. Dentro do grupo. Porque toda turma do Efeito Al tem um grupo. Onde todos os alunos conversam entre si. Como é que é a postura da Renata dentro do grupo, Júnior? A Renata, ela é... Bom, ela começou o grupo. E aí as pessoas assim. Será que não vai ter tal coisa? Acho que vai ter sim. E ela já responde embaixo. Será que vai ter tal coisa? Não sei, mas a gente podia organizar. Será que vai ter um momento que a gente vai poder falar do Instagram? Ah, pessoal, já tô fazendo uma lista aqui. Comecei a seguir vocês. E vou colocar aqui os arrobas dos Instagrams. Eu nem tinha dado desafio do Instagram ainda. A Renata, super participativa. E ajudando todo o grupo. Não, é engraçado que ela reforma... A cada vez que aparece um... Ah, eu não coloquei meu Instagram. Ela vai lá, renova, reposta. Coloca de novo. Já fala pra todo mundo. Se organiza. Faz arte. Que eu sei de umas artes que ela fez e que tá fazendo. Enfim. Ela é uma pessoa que se prontificou a fazer a diferença. E eu tô vendo, assim... Muito sobrenome Monteiro aqui, né? Quem é Roger Mar? Quem é Roger Mar? Meu tio. É o tio. Ele já botou uns 58 comentários. Quem é Kátia? Minha mãe. A mãe tá babando. Que dá pra escorrer aqui no canto do computador. Então, isso tudo... Como é que é o nome do seu marido? Jean. Ele tá aqui? Não. Ele tá no outro quarto aqui, me acompanhando. Vai contar na live. Ele tá estudando. Ele só tá me ouvindo. Eu acho fantástico porque, muito provavelmente, você seja assim em qualquer ambiente que você esteja presente. Então, é muito legal. É surreal. Gente, essa é a Renata de verdade. Essa é a Renata não na versão depressiva dela. Não na versão sabotadora dela. Essa é a Renata de verdade. Rê, pra quem tá nos acompanhando agora e também sofre ou já sofreu ou tem alguém da família que sofre de depressão, o que você diz pra essa pessoa, até pra ajudá-la a sair dessa situação? Buscar ajuda. Se eu não tivesse buscado ajuda, eu não teria saído dessa sozinho. E família, amigos, tentar ficar o mais... Porque por mais que ela tente se afastar, é no momento que ela mais precisa de você. Então, acolher. Não chora, não. Eu podia chorar, mas eu mudei de ideia. Não chora, não. Eu choro junto também. Porque ontem, família, eu já chorei muito na live de ontem. Eu não pretendo chorar hoje, Renata. Engole o choro. Tô engoleando. Tô deixando. Engole esse choro aí. Pode parar. Pode parar que eu não tô preparada pra chorar. Mas, família, as pessoas que passam por isso sofrem demais. E quando entram nesse estado de sofrimento, ao invés de ir ao encontro do outro, ela se fecha. E o que só piora o quadro depressivo. Então, reconheça que precisa de ajuda. Vá buscar ajuda. E se você tá percebendo algum comportamento diferente em quem você ama, ofereça você ajuda. Não deixe a pessoa sozinha, mesmo que ela peça pra ficar sozinha. Porque isso não vai fazer bem pra ela. Rê, o que que, de verdade, assim, ó... O efeitual ajudou você a brilhar, a trazer de volta essa Renata de verdade? Gi, o efeitual me ajudou nessa parte de me aceitar como eu sou, com todos os meus defeitos, com todas as minhas qualidades. O efeitual me ajudou a encontrar a minha voz, a me posicionar com segurança. Se fosse uns meses atrás, jamais que eu ia estar aceitando estar aqui. Nem, nossa senhora, nem se desse um papo aqui pra falar comigo, não aceitaria pra estar aqui. Então, isso me ajudou a me posicionar. Me ajudou também nos meus relacionamentos. Porque eu aprendi também que eu tenho que entregar a minha melhor versão pros meus amigos, pro meu marido, pra minha família. Então, o efeitual também me ajudou nisso. E profissionalmente, porque me fez crescer cada vez mais esse sonho de contribuir com a vida do outro. E hoje... Ó, me ajudou a mais do jeito. E hoje você percebe que você contribui na vida das outras pessoas? Sim, eu recebo bastante feedback pelo Instagram de pessoas que moram em outro estado, que eu nem conheço pessoalmente. Gente, isso é surreal. E assim, ter o acolhimento também da família, uau, sabe? Eles me motivam. Todo dia. Fala, Rê, você é capaz, você consegue, você me ajudou. E isso é muito gratificante, gente. Não tem preço que paga isso. Então, ó, eu quero, junto com a Rê aqui, agradecer a todos os alunos efeitual que estão aqui, que formam essa família, uau, que um apoia o outro, que um incentiva o outro. Tudo que você está vendo aqui é a pura verdade. E, Rê, já que você falou de quando você entrou no curso, o que eu tenho aqui? Ai, meu Deus! Sabe o que é legal? Que semana passada, numa das coisas que a G faz, que é fazer uma... Pode falar o que você tem a mais? Enfim, teve um momento em que a Renata recebeu um ferro-back, bem atravessado, que se fosse eu já ia falar assim, que merda, né? E aí, o que aconteceu foi que ela imediatamente entrou em ação. Então, assim que terminar a live aqui, vai lá no canal do YouTube da Renata e assista os dois últimos vídeos e aí você vai entender o que aconteceu. E, apesar da que eu só estar compartilhando... Pode deixar, estou filmando você. Muito obrigado. E, apesar da que eu só estar compartilhando o Instagram da Rê, a Rê também tem canal no YouTube. Eu vou pedir para o Júnior pôr na descrição do episódio de hoje. Mas, família, vamos ver o vídeo quando a Renata entrou no eventual. Vamos lá. Oi, família. Uau, tudo bem com vocês? Oi, eu sou a Renata, eu tenho 24 anos, eu sou de Londrina, Paraná, eu sou professora, já faz cinco anos que eu atuo na área e sou formada em pedagogia e especialista em gestão escolar. Eu tomei a decisão de fazer o curso do Efeito UAU, porque surgiu em mim uma vontade tremenda de começar a compartilhar coisas que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, que eu sei que é pouco, né, de tempo de experiência, mas eu tenho aprendido muitas coisas, seja com as crianças ou com outros profissionais da minha área. E, mais especificamente, um mês aí eu tô tentando começar, por incentivo da Gi, por estar acompanhando os conteúdos dela, compartilhar aí alguns conteúdos. só que, assim, às vezes ainda me dá aquele... eu acabo escutando a voz sabotadora, né? Fico pensando, ai, quem é você na fila do pão? O que que você põe tanto assim pra agregar na vida das pessoas? Mas, estou mudando isso, graças a Gi, então, minha eterna gratidão a Gi e aos conteúdos que ela posta, porque eu comecei a acompanhar ela no período que eu estava bem estável emocionalmente, ela me ajudou muito e continua me ajudando até hoje. Agora, mais ainda, né, porque decidi de verdade agora pegar isso pra mim e mudar e, hoje, ser melhor que ontem, sempre. Ah, que linda, família! Ah, que linda! Olha só que maravilhoso ver esse resgatar da essência da pessoa. Rê, eu quero que você dê uma dica prática pra quem tá aqui nos acompanhando e também quer crescer e também quer se desenvolver profissionalmente, quer se destacar profissionalmente, né? Então, deixa eu compartilhar aqui, vamos lá. A gente já tem, família, até o momento... deixa eu virar aqui pro pessoal do Instagram ver também, a gente tem... nossa, vai ficar meio estranho... a gente teve a dica, ideias práticas pra você crescer e se destacar. Comece e permita-se viver o hoje melhor do que ontem. Gere valor na vida das pessoas e aproveite todas as oportunidades pra falar em público. Comece mesmo sem ser perfeito. Ser perfeito não tem nada a ver com ser uau. Saiba que você pode, com o que você tem, contribuir na vida do outro. O seu pouco é muito pro outro. Cale a sua voz sabotadora que tem dentro de você e entre em ação. E agora, qual é a sua dica? Fala aí que eu vou escrever aqui... deixa eu voltar... Reconhe... Peraí, 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 que eu já vou... Digitando... Pode falar. Reconheça suas forças, suas limitações, mas não pare por aí. Compartilha a tua história, compartilha a tua voz e aceita a sua essência, aceita quem você é, que com certeza você vai agregar valor na vida de muitas pessoas. Eu tô aqui pensando, puta, muito top essa frase. Por que a gente parou? Porque eu não acompanhei o seu cílio, gente. Ai, desculpa! Agora... Não, mas a dica... Eu pensei. Que dica pra fechar com chave de ouro mesmo? Reconheça suas forças e suas limitações, mas não pare por aí. Não pare por aí. E depois? Aceite quem é você, aceite sua essência e brilhe. Eu não sei... Ô, professora, esse aí tem assento ou não? Sabe o que foi legal? Não pare por aí. Ela passou a live toda de castigo ali e ela falou assim, não, eu vou pegar uma frase top. É! Fiquei planejando aqui, ó. Não vai. Reconheça suas forças e suas limitações. Não pare por aí. Aceite sua essência. E brilhe. Seja você. Oi, ai, ai. Olha lá. Maravilhoso. Tá aí a dica da maravilhosa Renata Monteiro. O mais uau é, né? Quem é você na fila do pão? Amor. Eu sou Renata Monteiro. Ai, eu nunca mais esquecer do primeiro áudio que você me mandou. Que você já me deu, falando assim, pode parar com isso. Você é alguém sim na fila do pão. É, eu interago mesmo com os meus alunos, só pra avisar. É isso aí. E é mesmo, e tem muito conhecimento e tem muito amor pelo que faz. Re, mensagem do fundo do coração pra quem tá aqui com a gente e, de repente, também tá numa fase instável emocionalmente, mas quer resgatar os sonhos. O que é que você diz? Vou fazer um convite, então, pra essa pessoa. Se você tá instável emocionalmente, buscar ajuda, aceitar ajuda. E também investir no seu desenvolvimento. Uma forma disso é você participar da Maratona UAU, se inscrever também no Efeito UAU, né? E buscar a transformação de dentro pra fora, que você vai conseguir sair dessa, você é capaz de tudo. Maravilhosa! Ah, gente, que linda! Re, obrigada de coração pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada por ficar até o final, tá, família? E olha só, nós vamos fazer o seguinte.